Música Nesta terça-feira, 15 de dezembro, a Exalc fecha uma parceria com o Canal Futura. A partir de agora, a divisão de comunicação da Universidade, por meio da TV USP Piracicaba, pode difundir ainda mais o conhecimento que é produzido aqui na nossa escola. Música Com esse convênio, a gente poderá, nós podemos, né, estar aí dando maior visibilidade às nossas pesquisas, aos nossos projetos, às nossas ações e toda a equipe da TV USP também participará em conjunto, atuará em conjunto com o Canal Futura em outras produções que certamente estarão sendo aí veiculadas em rede nacional. A nossa esperança é que a vinculação ao Canal Futura possa dar a chance de um crescimento do nosso setor de mídia já existente na Exalc e do próprio setor de mídia da Universidade. O Canal Futura é um canal da área profissional, tem um perfil de distribuição de conteúdos muito bem avaliado no país, inclusive fora do Brasil, é muito premiado. Eu acho que o primeiro grande ganho é que a nossa área de mídia interna vai ganhar com essa associação. O segundo ganho é no sentido de que nós vamos conseguir com o Canal Futura apresentar de uma forma muito maior do que fazemos os conteúdos que temos aqui, as pautas técnicas, científicas, educacionais e culturais que temos dentro da Universidade e vamos poder deixar os nossos muros com uma facilidade maior, chegando à sala de um cidadão comum. E a nossa expectativa é que com isso possa haver lá na formação do censo do cidadão a participação dos conceitos de temas que nós desenvolvemos aqui. Eu acho que isso de fato é um mecanismo transformador e a Universidade tem a obrigação de fazer isso cada vez de forma mais agressiva. Por quê? Porque isso também, de alguma maneira, garante a soberania da própria Universidade Pública. Ela se justifica junto ao público à medida que ela leva retorno para esse cidadão e ele tem consciência daquilo que é desenvolvido aqui internamente. E creio que um terceiro ponto importante, eu acho que isso seria um mecanismo mais de longo prazo, é a partir desse senso criado lá fora, desse empoderamento do cidadão, que ele passa a ser mais crítico, mais informado e faz um consumo mais consciente, ele também passa a nos oferecer novas demandas. Esse anúncio de demanda lá fora, vindo aqui para dentro através de um canal, esse talvez seja um grande ascensor que ainda falte para a Universidade no Brasil. Poder perceber áreas em que ainda nós não nos dedicamos como poderíamos nos dedicar. E eu creio que com isso a gente cumpre aí uma função de associação muito, muito positiva com o canal futuro. E eu acho que eles ganham muito também, né? Porque eles passam a ter uma fonte de informação importante, que é a Exalc, particularmente em algumas áreas do conhecimento que nós nos detemos mais. Nós temos um conjunto, um time aí na área de mídia muito pronto também para atendê-los. Então eu acho que nós vamos ajudar a enriquecer a pauta que o canal futuro também tem. Essa parceria surgiu há cerca de dois anos, né? Junto com o Fabiano Pereira, que é um analista que trabalha no projeto de TV da USP, né? O Fabiano já era parceiro de outra instituição e quando migrou para cá, manifestou interesse em construir um projeto entre o canal futuro e a Exalc. Eu entendo que a Exalc possa nos ajudar a falar sobre agronomia familiar, sobre ciências agrárias no geral e, sobretudo, as áreas de excelência que ela tanto aborda nas suas pesquisas de excelência que ela vem pontuando pelo Brasil afora. Mas e aí? Na prática, como funciona essa parceria e o que acontece com o material produzido pela TV USP? Bom, na verdade, o processo se dá, a partir de agora, é a participação, né? A equipe da TV USP passa a participar das reuniões de pautas semanais promovidas pelo Futura, tentando viabilizar a produção de conteúdo local, que tem um apelo nacional, ou seja, de assuntos que agreguem valor não só para a nossa comunidade local, mas para todo mundo que assiste o Futura a nível nacional. E aí, a partir do momento em que essas propostas de pautas são aprovadas, elas podem, então, passar a fazer parte das edições do Jornal da Futura. Além disso, a participação de especialistas da Exalc, profissionais e também representantes da comunidade externa regional, em outros projetos, como, por exemplo, o Sala Debate, né? Quando surgirem oportunidades, a equipe local da TV USP passa a fazer essa mediação, essa intermediação, para possibilitar a participação de atores locais nessas produções de caráter nacional do Canal Futura. Então, tudo depende muito daquilo que acontece a partir de agora, nas reuniões de pautas semanais das quais nós passamos a participar, levando conteúdo local e propostas de conteúdo local que possam gerar interesse para a grande massa que assiste o Canal Futura a nível nacional. Graças às diversas atividades que o Canal Futura promove e suas grandes parcerias, esse acordo também é responsável por divulgar ainda mais o nome da Exalc. Bom, na área de mobilização social do Canal Futura, nós temos articulações e parcerias com várias redes coletivas, organizações sociais, diversos setores da sociedade, né? E realizamos formação e implementação de conteúdos com esses públicos. Então, na nossa lógica de trabalho, nós realizamos um momento de articulação intenso, de diálogo, de troca, de construção de práticas pedagógicas e disponibilizamos materiais transformadores, materiais que são utilizados nas práticas desses coletivos. Então, eu acredito que esse diálogo, essa parceria com a Exalc, vai nos ajudar a avançar em algumas temáticas relacionadas a meio ambiente, a saúde, a água, que são temáticas muito importantes e significativas e que vem aparecendo muito no nosso diálogo com os parceiros. E, a partir desse contato, a gente pode avançar cada vez mais nessas estratégias de formação e de construção nos territórios. Portanto, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo aqui vai ganhar, especialmente os parceiros que a gente tem nos territórios. Com imagens de Moa Sirgibim, informou Felipe Caires para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto